E vamos continuar a nossa estratégia? Como eu falei pra você, olha lá, prometi a vocês que eu ia atacar fogo ali e eliminar aquele pé de corpo, aquele toco de pé de corpo que tem ali. Aí o que acontece? Eu não coloquei em volta a última vez que eu coloquei fogo ali e deu errado. Hoje eu comprei dois tiros de carvão, aí hoje eu não consegui comprar quatro não. Comprei um pouquinho, acho que foi quatro ou cinco quilos de... de... como é que se fala? De carvão. E vamos lá começar agora, senão vamos perder tempo. Ah, eu vou pegar dali, olha. Ali, vou pegar as lágrimas que tem ali. Aí depois vocês vão ver o antes e o depois aqui, como vai ficar bonitinho. Vou ter que dar uma geral, porque... Eu já disse pra você, né, que o muro ali, ó. A senhora já tá me cobrando já, pra não poder fazer. Tá errado, não. Tá certo, né? Mas vamos lá. E aí tem um detalhe aqui com vocês aqui. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Se vocês não ouvir aqui, onde eu moro, barulho de moto, porque aqui não é o lugar onde eu moro. Porque, rapaz, eles pegam, fazem um negócio aí pra fazer o tal do grauzinho. Mas eu já disse, né, ó, pra fazer o grauzinho tem que usar capacete, é, cotoveleira, tudo que é proteção de skate, que a pessoa tem que usar. E toda vez, ó, nesse vídeo aqui, vamos ver quantas motos que vai passar aí, gritando aí, vocês vão ver. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Carvão, a gambiala ficou. Carvão vai dar certo, né? Pegar mais um. Seis, velho. Seis, velho. Carvão vai dar certo, né? 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 Pegar em Excaturão vai самAF. Carvão vai dar certo, né? Carvlana fica muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu certo, porque já é a terceira vez que eu tô com fogo ali, mas eu faço coisa errada. Acho que dessa vez o meu projeto deu certo. Operação Magaive. Fui.